O Senhor, meu pobre coração, não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso, na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti. E em Teus braços eu me lançaria, confio em Ti. Minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Por isso, na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti. Em Teus braços eu me lançaria, confio em Ti. Minha esperança, confio sempre em Ti. Confio sempre em Ti. Confio sempre em Ti. Minha esperança, confio sempre em Ti. Minha esperança, confio sempre em Ti. Amém.